Os pontos de parada nas rodovias federais servem para garantir o descanso dos motoristas profissionais que transportam cargas e passageiros. Uma ação do Ministério dos Transportes vai verificar as condições sanitárias de segurança e conforto desses locais. Para os motoristas que circulam na Via Dutra, sentido Rio-São Paulo, esse ponto de parada representa alívio após longas horas de estrada, além de espaço para banho e higiene pessoal. Tem ainda sala de jogos e de TV, corte de cabelo, exames médicos e espaço de oração. Luiz aproveita o acesso à internet para procurar oportunidades de frete. O benefício no caso seria uma segurança, um banheiro limpo, um restaurante ou uma lanchonete que seja para você fazer a sua alimentação e a sua higiene pessoal. Você não achando, você se torna obrigado a rodar a noite toda. Até o próximo dia 7 de agosto, o Ministério dos Transportes, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, vai fazer um levantamento de locais de espera, repouso e descanso nas rodovias federais de todo o país, como postos de combustíveis, estações rodoviárias, refeitórios, alojamentos, hotéis e pousadas. Os pesquisadores vão verificar se as condições sanitárias de segurança e conforto desses locais estão de acordo com a Portaria 944 do Ministério do Trabalho, que prevê, por exemplo, que as instalações sanitárias devem ficar a pelo menos 250 metros do local de estacionamento do caminhão, além de serem separadas por sexo e terem chuveiros com água fria e quente. É previsto também um sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico e disponibilizar água potável de graça. Além disso, os caminhoneiros podem usar a própria caixa de cozinha ou equipamento similar para preparo das refeições nos pontos de parada. Ele tem que parar o motorista de ônibus a cada 4 horas e o motorista de caminhão a cada 5 horas e meia. Então, com essa pesquisa, ele vai ter condições de programar melhor a sua viagem, o seu deslocamento. Pontos de parada são uma das principais maneiras de garantir que o motorista profissional cumpra a jornada de trabalho e o tempo de descanso estabelecidos pela Lei dos Caminhoneiros, regulamentada em abril deste ano. Até o final de agosto, vai ser divulgada a primeira lista de trechos rodoviários que têm locais de descanso adequados, reconhecidos pelo governo federal.